Bom dia, hoje é quinta-feira, o dia está bom, eu vou sair, eu preciso de fazer umas voltas, e ao longo do dia vamos arranjar qualquer coisa para a gente gravar, vamos aqui de mão com a fazenda. O canal está ficando bom, estão dando direitamente com as regras direitas, eu não tinha regras todas, eu não tenho direitos de dar tudo no canal, de nada, mas está tudo, tudo impecável, ainda vai ficar melhor, ainda pode ultrapassar mais uma etapa, e é isso, ao longo do dia vamos arranjar qualquer coisa, é para a gente poder colocar aqui no Rio, ok? Então, vamos sair. Pronto, já saí de casa a pouco, já trouxe vindo aqui, um pouco de neuf, que muita gente conhece, e a gente tem aqui trouxe vindo, e chamando da Vila de Côte d'Italia. E ontem teve tempo de gravar, e ontem teve, fazendo um monte de coisas que precisavam, e não me deixei de gravar. Eu vou gravar. Eu vou gravar ao longo do dia que já disse a pouco, e marcha para o fim da tarde, e ver, se dá-me jeito de cantar mais um pouco, se me dá jeito, ou depois eu vou me ver. Eu sei que estou a vontade de me odiáter agora, tem bocado, não está muito colorido, a mais ou menos razoável, mas também ainda sei, no meio de manhã, o je vai acessar para a parte da tarde. E para a vontade de me dizer, não corroborar, ainda está a me fixar, que ainda sei. o mar está impecável, está monsenho. Estão vindo? Estão umas nivezinhas mais a pouco. O tempo para aqui, para lá, daqui debaixo, está tudo aberto. Aquele bocadinho ali, olha. Hoje é para queimar. Hoje é ali para as sombras, para os rois da violeta, é o que faz queimar. E isto é muito perigoso. Estão lhe o arturial e isso é queimado, e aí é isso para matar queimado. Isto às vezes não é brincadeira. Ok, depois de chegar a casa, eu digo que já cheguei a casa. Olha então, já é da tarde. Então, boa tarde, são três e um quarto. Eu tinha dito agora, quando eu chegasse a casa, que dizia que tinha chegado a casa, mas tive a emoção de nunca mais me lembrar. Isto de pegar na minha, na mãe, isto é da minha filha. Mas é novo mesmo. Se ele pegar aqui na que faz cantar, eu vi aqui para a rua, aqui na sarsinha que eu tenho aqui, cantar um fado. Isto fado foi um coisal. O homem era pescador, foi para o mar. Se tiver um acidente no mar, o mar bravo ou coisa, morreu. E o filho deste casal disse à mãe e veio a comprar um barquinho e veio a seguir a vida que meu pai tenho. E a mãe disse, não vai, não vai, olha o que aconteceu até para, pode acontecer o meu pai. E ele, óbvio, a gente tem que comer, temos que ganhar o pão para a gente comer. E ele, decidiu comprar um barquinho e a minha malzinha ou dois para eu conseguir. Então vamos experimentar o fado, ver se sai direito, se não sai direito, paciência. Mãe 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 Amém. 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 E até ao próximo, se Deus quiser.